Tão intelectual e tão sentimental Tudo conspira contra o casal Não é casual que no final Essa paixão seja natural Oh, 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 somos o Wing Young Oh, 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 a noite e a manhã Oh, 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 mas nossa união é nosso talismã Com coração e pé no chão O que virá temos que enfrentar Entre emoção e a razão A força do amor não vai falhar Não vou perder a minha fé Ela é meu bem querer Quem ele é, não dá pra saber Por mais que insistem em me conhecer Oh, 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 somos o Wing Young Oh, 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 a noite e a manhã Oh, 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 mas nossa união é nosso talismã Com coração e pé no chão Contra o inimigo eu vou lutar Contra o vilão sem compaixão A força do amor vai nos salvar Com coração e pé no chão Contra o inimigo eu vou lutar Contra o vilão sem compaixão A força do amor não vai falhar Com coração e pé no chão Contra o inimigo eu vou lutar Contra o vilão sem compaixão A força do amor vai sempre estar Com oração tem cara Amém Amém Amém